A Rádio Nib está com um novo aplicativo. Baixe agora mesmo no Google Play, App Store ou Windows Store. Ou se preferir, direto na web em nib.org.br. Ah, e uma novidade, a Alexa também tem Rádio Nib. Basta falar. Alexa, tocar Rádio Nib. Tocando Rádio Nib. Rádio Nib, a rádio web da nova Igreja Batista. Firme na palavra e no amor. Rádio Nib.